Olá, eu sou a Paula Boarim, mentora de carreira, professora universitária, creator, convidada do TikTok e LinkedIn Brasil, e aqui eu falo sobre tudo o que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira. O que você pode esperar desse podcast? Reflexões, provocações, um bate-papo de amigos tomando um cafezinho, falando sobre vida, carreira, angústias, aprendizados, medos. Sabe aquele bate-papo cabeçudo? Eu amo, espero que você também. Esse podcast conta com o apoio do Peixe 30, a nova rede social profissional brasileira, que conta com diferenciais únicos, como a possibilidade de você fazer o seu teste comportamental DISC e também fazer o seu modelo de currículo super bonito, com um super diferencial e ainda exportar isso em PDF. Tudo de forma gratuita, somente utilizando o celular. O link de acesso dessa oportunidade está no descritivo desse episódio. Recentemente eu comecei a pensar nas frases que eu ouvi ao longo da minha carreira dentro do ambiente de trabalho. Frases que muitas vezes foram ditas em tom de conselho, outras em tom de ameaça. Pensei, quanto dessas falas ditas em algum momento de tensão ou emoção intensa geram marcas na nossa história profissional e o quanto elas têm potencial de promover mudanças no nosso comportamento. Mudanças para o bem e mudanças para o mal. Com o intuito de compartilhar essas reflexões, eu fiz um vídeo com cinco das frases que eu mais lembrava. Isso me fez receber uma enxurrada de comentários nas redes sociais porque o vídeo viralizou. E você sabe, né? Toda vez que a gente entra em contato com o outro é como se a gente estivesse acessando uma chave de portal. E automaticamente eu fui transportada a experiências, vivências, situações que eu já nem lembrava mais. Mas ao ler as frases eu começava a pensar. Caramba, é isso mesmo. Nossa, eu já ouvi isso também. Nossa, isso me lembra tal situação. Gente, foi realmente uma experiência muito única e eu anotei cada uma das frases. Inclusive, já soltando um spoiler, eu acho que seria um livro interessantíssimo fazer uma análise dessas expressões e dessas frases populares pensando em como isso é reflexo da cultura organizacional brasileira. Se você achar que a ideia é boa, porque daí seria um conteúdo divertido e um conteúdo também reflexivo sobre carreira. Se você acha que a ideia é legal, me manda um alô lá no inbox do Instagram falando Paula, faz esse livro que vai ser bom. Porque aí eu já consigo ter uma dimensão se é uma ideia realmente boa ou se é uma ideia muito ruim, né? Então você que me ouve aí também já me dá esse toque. Mas voltando. Enquanto eu li as frases escritas pelos seguidores, eu que sou nerd, né, Caxias, prof, já fui categorizando ali por categorias e anotando cada uma delas. Cheguei em 25 categorias. Aqui eu não vou abranger todas, mas eu fui pensando enquanto eu li aquelas frases, né? Quantas daquelas frases são reflexos da nossa cultura e claramente fruto de um resquício de uma história recente de escravidão, como a clássica, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou até as suas versões mais modernas, como manda quem pode, obedece quem precisa do emprego. Ou manda quem pode, obedece quem tem boletos para pagar. Quantas refletem o modo operando de antigo, mas ainda muito presente, como você não é pago para achar, você é pago para ter certeza, ou ainda, seja o primeiro a entrar e o último a sair. Puts, que conselho ruim, hein? Existem outras formas da gente trabalhar a nossa produtividade, medir a nossa produtividade, além do número de horas que a gente fica à disposição da empresa. Quantas dessas frases revelam um mercado que desafia qualquer lógica? Como a frase, tem jabuti nessa árvore? Se você nunca ouviu essa expressão, ela exemplifica pessoas que estão em posições de grande poder na hierarquia organizacional, geralmente nos cargos mais altos. Não por mérito, tá? Mas porque alguém as colocou lá. Assim como jabuti, um tipo de tartaruga que é incapaz, por conta própria, de subir em uma árvore. Em tempo, tecnicamente, jabuti é um animal e tartaruga é outro. Mas jabuti lembra a aparência de uma tartaruga, apesar de ser um animal terrestre. Quantas frases retratam um mercado perigoso, no qual é interessante agirmos com prudência, astúcia e malícia, como faça seu nome, porque sua caveira tem quem faça. Ou ainda, não existe almoço de graça. Ou ainda, perto de tubarão a gente não sangra. Quantas refletem uma obsessão pelo falo? Se você não sabe o que isso significa, é o órgão masculino. Como? Tem que colocar o p*** na mesa. Quantas expressões reforçam o estereótipo de força, o lado masculino? E aqui, essa é a frase mais leve, tá? Porque chegou cada uma, menino, que eu vou fazer uma sessão no livro assim, proibidão, tá? Frases proibidonas que a gente fala, repete no mundo do trabalho, mas eu acredito que a gente nem chega a pensar sobre aquilo que a gente tá falando, né? Essa própria do colocar o p*** na mesa, eu mesma já falei, não faz sentido nenhum falar isso, né? Não é uma expressão de força, não é uma frase bonita. Enfim, muitas reflexões com frases populares. Quantas das frases que eu li refletiam uma conquista de resultado a qualquer preço, independente de como, colocando nas mãos do sujeito a pressão da entrega? Como, cobra, não tem perna e anda, então se vira. Ou ainda, vista sua roupa de sapo e dê seus pulos. Ou ainda, eu não quero saber se o pato é macho, eu quero ovo. Ou ainda, missão dada, é missão cumprida. Gente, eu tive um chefe. Ai, toda vez que eu rio, pode ter certeza. Ou a situação está ruim, ou é de nervoso, porque ele ia sem brincadeira com a camiseta do tropa de elite, e ele falava coisas desse tipo pro time. O time é meu, a própria é minha, bora fazer, 0-1, 0-2, missão dada, missão cumprida. E eu assim, Deus, me leva, me leva nesse lugar, que esse lugar não é pra mim. Gente do céu. Quantas frases demonstram o medo sentido pelo funcionário nessa relação de poder? Como, a corda sempre estoura pro lado mais fraco. Ou até mesmo, revelam o medo do destaque positivo. Como a frase, prego que se destaca, leva martelada. Quantas expressões são absolutamente equivocadas, uma vez que são capacitistas? Frases e expressões que eu mesma já usei muito, e me policio todos os dias pra parar de usar. Como, tá surdo? Tá cego? Ou ainda, não temos braço pra realizar essa atividade. Quantas são típicas de um relacionamento tóxico e abusivo? Inclusivo, como, você não irá crescer em outro lugar se não for aqui. Isso é pra engrossar o seu couro. Isso é pra te fazer criar casca. Depois que eu li as mais de 100 frases que chegaram até mim, cheguei à conclusão que somos fruto de um mercado violento, nas palavras e nas ações. Que pra muitos de nós, incluindo eu mesma, trabalhar é como entrar em um campo minado. Me chama atenção a quantidade de analogias com animais. Será que o mercado tem poder de nos animalizar? Ainda pensei sobre como, por vezes, eu atribuí à violência o mérito do meu aprendizado. Quando, na verdade, o mérito é meu de ter aprendido apesar da violência. Também pensei que é difícil reagir diante de algumas falas, né? Lembro de um diretor que um dia falou baixinho pra mim a seguinte frase. Cuidado, tá? Macaco que se apoia no galho mais alto é o primeiro a cair. Tudo porque eu tinha apresentado os indicadores da área dele pra gestão dele. Sendo que, aliás, esse era o meu trabalho. E isso também me motivou na construção desse episódio. O que a gente deve fazer quando escuta algo assim? Muitas vezes escutamos calados uma falha inadequada porque ficamos em estado de choque. O susto, a surpresa, nos paralisam. E aí eu quero te dar uma dica de ouro. Dica de, aspas, macaca velha, já que esse episódio é dedicado a expressões. Fale de imediato com expressão neutra. Não entendi o que você quis dizer. Isso é um posicionamento. Assim como dizer, eu não acredito que seja produtivo, a gente seguia a conversa nesse tom. E se o momento passou, vale usar os princípios da comunicação não violenta em um posicionamento pós-acontecido. Se posicionar é sempre um risco. Mas eu nunca vi a ausência de posicionamento trazer um bom resultado a médio e longo prazo. Geralmente, inclusive, traz adoecimento ou demissão voluntária por parte do funcionário. Maria Rafa, uma psicóloga de Curitiba que eu adoro, tem uma frase que eu amo de paixão. Ela diz que o segredo da felicidade começa com P, de posicionamento. E eu não poderia concordar mais com ela. Como dica extra, se você realmente quer aprender a se posicionar de forma profissional e madura no mundo do trabalho, independente da situação, o meu curso Conversas Nem Tão Difíceis é pra você. E o link também está no descritivo desse episódio. Se ao final dessa nossa reflexão sobre frases e expressões populares, você viu que algumas não fazem sentido, que reproduzem violência ou preconceito, que tal repensar suas expressões? Que tal a gente começar a revisitar a nossa fala? Amenizar a nossa linguagem? Lembra dos episódios passados? Muitas mudanças começam pela fala. Talvez aderindo uma fala mais correta, mais adequada, mais humanizada, a gente também contribua para a transformação do mercado de trabalho. Uma transformação que todos nós queremos tanto. Curtiu? Gostou? Então já sabe, compartilha o episódio com seus colegas, manda no grupo da firma, avalia no Spotify com 5 estrelas. Nossa, quanto trabalho, né? Mas é dessa forma que você me ajuda na manutenção desse trabalho do podcast, na gravação dos episódios. É assim que eu recebo o seu feedback. Então, eu conto com a tua ajuda aí do outro lado. E a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.